E essa aqui é mais uma pedida, ela de novo, velho! E essa aqui é mais uma pedida, ela de novo, velho! E essa aqui é mais uma pedida, ela de novo! E essa aqui é mais uma pedida, ela de novo, velho! E essa aqui é mais uma pedida, ela de novo, velho! A pedida, ela de novo, velho! E essa aqui é mais uma pedida, ela de novo, velho! E esse aqui é mais uma pedida, ela de novo, velho! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto